Registrar a presença e posicionar o dedo no leitor e a presença do computado. Presidência, no termo do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-se aprovado e solicitado sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Obrigado. Passa a primeira fase da ordem do dia e compreende discussão e votação de pareceria sua proposição e sujeito à prestação no plenário. Sobre a mesa e requerimento do deputado Elisamar Prado, a fim de retirar a pauta do Projeto de Lei nº 2.500, de 2015, e nº 23.358, de 2015. Os deputados que aprovam esse requerimento de retirar de pauta permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Para sanciar a questão dos projetos de lei, sob a mesa, projeto de lei nº 436, de 2015, do deputado Fabiano Tolentino, relator, deputado Elisamar Prado. Indagos, relator, está em condições de emitir-se a parecer. Sim, presidente. Com a palavra. Aparecer para o primeiro turno do Projeto de Lei nº 436, de 2015, Comissão de Defesa e Constituição do Contribuinte, de autoria do deputado Fabiano Tolentino, e desarquivado a pedido do deputado Sargento Rodrigues, o projeto em epígrafe, dispõe sobre a comercialização de gases acondicionados em recipientes ou embalagens reutilizáveis. A matéria foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça, à Comissão de Defesa do Consumidor e Contribuinte. A Comissão de Constituição e Justiça, em análise preliminar, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo nº 1 que apresentou. Agora vem o projeto dessa comissão, para receber o parecer quanto ao método dos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4º, do regimento interno. O projeto estabelece que o titular de marca inscrita no recipiente reutilizável, do tipo padrão, não poderá impedir a livre circulação do produto ou a reutilização do continente por empresa concorrente, ou criar por meio de marca vínculo artificial com o consumidor, de maneira a impedir a plena liberdade de adquirir o produto. Prevê ainda que, na comercialização de gases líquido efeito de petróleo, GLP, a reutilização dos botijões recebidos pelos distribuidores e que não tenham estampado a sua própria marca, observará a empresa deverá cientificar a titular da marca estampada no botijão a fim de proceder à destroca, através do centro de destroca ou diretamente com a cientificada. B, se o titular da marca ou centro de destroca não colocar à disposição os botijões para a destroca, ou se houver saldo não destrocado, a distribuidora poderá reutilizar o botijão após requalificação, devendo instalar um LAC à prova de fogo, identificando a própria marca. Em sua justificação, o autor argumenta que o projeto de lei tem por objetivo definir as regras para comercialização de produtos e embalagens reutilizáveis, mas, de fato, as regras são específicas para comercialização do gás. O autor esclarece que evitou o uso do termo vasilhame, que poderia resultar no uso da medida proposta como justificativa para o reaproveitamento de recipientes na comercialização de outros produtos, como bebidas, que costumam serem reenvasadas sem os padrões mínimos de higiene. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça afirmou que, não obstante a existência de norma federal que disciplina a matéria, o Supremo Tribunal Federal julgou constitucionais as leis de Estado do Espírito Santo e Rio de Janeiro, idênticas à proposição examinada, com base na competência concorrente dos Estados para legislar sobre os direitos do consumidor. Além disso, a Comissão esclareceu que, no âmbito estadual, a lei dispõe sobre o botijão de gás. Assim, apresentou o substitutivo número 1, visando a adequada introdução da medida proposta no contexto do ordenamento jurídico estadual. Em vista dessas duas posições, no nosso entendimento, deveria prevalecer a legislação estadual. Nos Estados, onde vigora, não temos notícia dos alegados acidentes. Ademais, o projeto propicia a entrada de novas empresas no mercado, em especial as de pequeno porte, resolvendo a questão do oligopólio e, de estar, beneficiando o consumidor. Diante do exposto, Sr. Presidente, opinamos pela aprovação, no primeiro turno do projeto de lei 436-2015, na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. É esse o relatório, Sr. Presidente. Obrigado. Em discussão ao parecer, gostaria que o sargento Rodrigues tecesse algumas palavras aí do porquê que ele vê importância esse projeto, porque eu sou contra e queria entender um pouquinho melhor o ponto de vista dele. Presidente, na verdade, a autoria não se trata desse deputado, e trata-se de autoria do deputado Fabiano Tolentino, deputado que, inclusive, pertence à mesma cidade do Lúcio Colega, deputado Cleitinho Azevedo. Eu farei aqui, Presidente, apenas uma pequena leitura da fundamentação para, logo em seguida, trazer aqui a V. Exª. Estabelece que o titular de marca inscrita no recipiente, reutilizável do tipo padrão, não poderá impedir a livre circulação do produto ou a reutilização do continente por empresa concorrente ou criar, por meio de marca, vínculo artificial com o consumidor de maneira a impedir a plena liberdade de adquirir o produto. Ele prevê, ainda, que, na comercialização de gás liquefeito de petróleo, a reutilização dos botijões recebidos pelos distribuidores que não tenham estampado a sua própria marca, observará. A empresa deverá certificar a titular da marca estampada no botijão a fim de proceder à destroca através do centro de destroca ou diretamente com a certificada. Se o titular da marca ou centro de destroca não colocar à disposição dos botijões para destroca ou, se houver saldo não destrocado, a distribuidora poderá reutilizar o botijão após a requalificação, devendo instalar um lacre à prova de fogo, identificando a própria marca. Em sua justificativa, aqui, obviamente, o projeto, volto a insistir, trata-se do projeto do deputado Fabiano Tolentino, o autor argumenta que o projeto de lei tem por objetivo definir as regras para comercialização de produtos e embalagens reutilizáveis, mas, de fato, as regras são específicas para comercialização do gás. O autor esclarece que enviou o uso do termo vasilhame, que utilizou o termo vasilhame, que poderia resultar no uso da medida proposta como justificativa para reaproveitamento de recipientes na comercialização de outros produtos, como bebidas que costumam ser reenvasadas, sem os padrões de higiene. Em sua análise, vamos pular aqui a análise da CCJ, porque... Mas a questão aqui central da proposição se dá é se uma distribuidora pode ou não envasilhar o gás em botijão em cujo corpo esteja estampada a marca de outra distribuidora. É uma polêmica que remonta à metade do século passado e origina-se no conflito de distribuidoras do UGLP, o gás liquefeito de petróleo. De um lado, as maiores pretendem que uma distribuidora somente possa envasilhar o gás em botijão com a sua própria marca, enquanto as menores pretendem envasilhá-lo em botijão com qualquer marca. Isso é decorrente de as maiores distribuidoras disporem de recursos para formarem um estoque de botijões, o que não ocorreria com as outras. A matéria já foi objeto de diversas ações sociais, em especial a apreciação do STF. A resolução 15 de 2015, de 2015, da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, estabelece que o distribuidor poderá envasilhar o GLP em botijão em cujo corpo esteja estampado a sua própria marca ou a marca de outra empresa, com a qual houver previamente pactuado, de forma semelhante às legislações anteriores, sempre exigiram que a distribuidora comercializassem, exclusivamente para o tijões de sul para o mar. A Agência Nacional de Petróleo, que é a agência reguladora, ela trouxe à baila uma resolução que permite. Eu não sou muito afeito à resolução, presidente. Eu não gosto muito de memorandos, portarias e resoluções. Nós trouxemos a resolução para dentro do corpo de um projeto de lei na área de defesa do consumidor. Ou seja, se pode, se a ANP já disse que pode, que é a agência reguladora e que fiscaliza, que pode autuar, portanto, ela tem competência para dissipar essas dúvidas. Motivo pelo qual nós desarquivamos o projeto com uma visão diferente. Nós estamos transformando em lei, aqui no Estado de Minas Gerais, a própria resolução que a Agência Nacional do Petróleo trouxe e, eu diria, dirimiu a controvérsia. Ok, muito obrigado pela sua observação. Para discutir, algum mais, deputado? Minha visão é o seguinte, eu sou contra a lei. Acho que quanto mais lei, pior. Então, se é uma situação que já funciona, já não causa transtorno, eu prefiro que ela continue assim, então, você contra o parecer. Em certa discussão, em votação, o parecer, os deputados que provam permaneçam como se encontram. Aprovado, com um voto contrário, eu voto contrário. Sobre a mesa, projeto de lei, número 704, de 2015, que versa sobre a proibição de realização do Estado de eventos de bebida alcoólica liberados, chamados Open Bar. Autor, deputado Roberto Andrade. Relator, deputado Douglas Mesa. Indago ao relator, se ele está apto a falar. Senhor presidente, peço o prazo regimental. Ok. Prazo regimental. Sobre a mesa, projeto de lei, número 709, de 2015, primeiro turno, que versa sobre a venda ao fornecedor, o repasso custo relativo à emissão de boleto bancário ou carnê de pagamento no âmbito de Minas Gerais e das Providências. Autor, deputado Sargento Rodrigues. Relator, deputado Desmar Prado. Passa a palavra para o deputado emitir seu parecer. Pois não, presidente. De autoria, deputado Sargento Rodrigues, a proposição em epígrafe resultante do desequivamento do projeto de lei 1049, 2011, veda ao fornecedor o repasso do custo relativo à emissão de boleto bancário ou carnê de pagamento no âmbito do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, Defesa Constituição e Contribuinte e Desenvolvimento Econômico. A comissão de Constituição e Justiça concluiu em exame preliminar pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto em sua forma original. Vem agora a proposta a essa comissão para receber o parecer quanto ao mérito no servo do artigo 188, combinado com o artigo 62, inciso IV, alínea A do regimento interno. O projeto pretende reduzir os encargos decorrentes das relações de consumo mediante a vedação da cobrança pelo fornecedor dos valores relativos à emissão de boletos bancários, carnês de pagamentos e outros documentos similares. A proposição veda ainda o registro do número do cadastro de pessoa física, CPF do destinatário, nos carnês, boletos, bancários e demais documentos de cobrança emitidos por qualquer empresa e entregues por via postal ou outros serviços de entrega de correspondência. Segundo a justificativa do autor, nossa sociedade convive diariamente com elevados números de cobranças de tarifas e impostos, que passam muitas vezes desapercebidas pela população. Alertou que cobrança, sem a devida previsão contratual, é abusiva e configura cláusula de surpresa para o consumidor. Em seu exame, a Comissão de Constituição e Justiça informou que não há óbvices à tramitação da matéria e que a questão disciplinada pelo projeto é tema afeto à comercialização e ao consumo, assunto de competência concorrente entre Estados, Distrito Federal e União. Destacou também que, por meio de resolução 3.919-2010, o Banco Central do Brasil vedou para instituições financeiras a realização de cobranças na forma de tarifas ou de ressarcimento de despesas do sacado em decorrência da emissão de boletos ou faturas de cobranças, carnês assemelhados. Em comissão, essa comissão chamou atenção para a Lei nº 4.083, de 2008, já em vigor no Distrito Federal, a qual proíbe que estabelecimentos cobrem taxa para emissão de carnê de pagamento ou boleto bancário de cobranças no seguinte rol exaustivo. Imobiliárias, escolas, academias esportivas, clubes sociais, recreativos, condomínios, empresas de fornecimento de energia, água e telefonia. No que está em geral, o mérito, no âmbito dessa comissão, a proposição está de acordo com a Política Nacional de Relações de Consumo. De fato, no termo do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, é vedado ao fornecedor, em dúvidas de práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Da mesma forma, nos termos do artigo 51, inciso 7, do mesmo Código, toda cobrança que confira somente ao fornecedor o direito de ser ressarcido os gastos com cobrança é considerada abusiva e, portanto, nula de pleno direito. Clause abusiva é aquela que é notoriamente desfavorável à parte mais fraca na relação contratual, não se restringindo aos contratos de adesão, mas válida também para todo e qualquer contrato de consumo, escrito ou verbal. Concluindo, a filosofia do CDC com a Defesa do Consumidor aponta no sentido da busca da harmonia nas relações de consumo. A harmonia é essa que não está apenas fundada no tratamento entre as partes envolvidas, mas também na adoção de parâmetros de ordem prática, como é o caso do projeto em análise. A presença do Estado no mercado de consumo e constitui-se em um dever com o objetivo de proteger efetivamente o consumidor nos termos do artigo 4º, inciso 2º, alínea C do Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, esta comissão entende que a matéria deve prosperar nessa casa. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 709 de 2015, no primeiro turno, em sua forma original. Obrigado, deputado Eusamar Prado. Em discussão, o parecer. Eu entendo que todos os custos ligados a qualquer tipo de operação comercial, ele é repassado para o consumidor, de fato, independentemente se a gente faz uma lei ou não. Então, à medida que a gente faz, que é proibido cobrar o repasse desse custo do boleto para quem utiliza boleto, simplesmente o comerciante vai colocar esse custo para todo mundo, para aqueles que utilizam e para aqueles que não utilizam. Sendo assim, eu sou contra o parecer. Alguém mais para discutir? Inserta a discussão. Em votação, o parecer, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado com um voto contrário. Sobre a mesa, projeto de lei 879 de 2015, primeiro turno, dispõe sobre a instalação de medição e individualizado do consumo de energia elétrica na edificações prediais. Autor, sargento Rodrigues. Relator, deputado, Elismar Prado. Com a palavra, deputado Elismar Prado. O projeto de lei em tela, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, resultante do desarquivamento do projeto 325-2011, dispõe sobre a instalação de medição individualizada do consumo de energia elétrica nas edificações prediais. Publicado no diário do legislativo do 9.04.2015, foi o projeto distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do Constituto, contribuinte, e a administração pública para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer e o projeto foi remetido ao exame dessa comissão, atendendo à solicitação contida no requerimento formulado pelo autor, em conformidade com o disposto no artigo 140 do regimento interno. Cabe agora o exame do método do projeto de lei nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 4º, do mencionado regimento. A proposição sobre comento, objetivo é assegurar o consumidor de energia elétrica, classificado como residencial, comercial, ou de uso misto à medição individualizada do consumo. Consoante o autor do projeto, a medida viria proporcionar a cada condomínio, a cada condomínio, a perspectiva do pagamento individualizado da energia efetivamente consumida. Como se sabe, o Estado possui competência concorrente à União para legislar sobre produção e consumo e, particularmente, sobre a responsabilidade por dano ao consumidor, consoante o que estatua o artigo 24 da Carta Constitucional Federal. A Lei nº 8.078, de 11 de nove de 1990, que contém o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, estabelece como príncipe básico nas relações de consumo a defesa dos interesses econômicos dos consumidores, protegendo seus direitos básicos, prevendo ainda a possibilidade de ação governamental com a finalidade de se criar as medidas necessárias à consecução dos objetivos pretendidos. Podemos dizer que se encontra nessa prerrogativa a possibilidade de legislar sobre o assunto, como acontece na hipótese em apreço. Acreditamos que a proposta contida na proposição e análise deveria corrigir injustiça na cobrança pelo uso de energia elétrica em unidades habitacionais e comerciais. A medição única de apartamento e lojas não é justa nem equilibrada para o consumidor, por se fazer o rateio entre eles do consumo registrado no medidor predial central. Conclusão em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 8.79, de 2015. Obrigado, deputado Elismar Prado. Em discussão, aparecer. Indago que realmente a medida é muito boa, parabenizo aqui o deputado Sargento Rodrigues, pois realmente gera muito transtorno, em muitos casos, não só a questão da medição do consumo de energia elétrica, mas também a medição de consumo de água. E sempre tem aqueles debates de que a cobertura tem mais área, então ela tem que ser cobrada a mais. Ah, não, mas na casa de um tem seis que moram, na casa de outro só tem um que mora, está sendo cobrado mesmo. Então, sempre tem essas discussões. Eu entendo como legítimo e bem intencionado a boa vontade do deputado Sargento Rodrigues, porém, como eu estou sob os princípios do livre mercado, e é onde eu entendo que cada um tem que fazer valer fazer valer a sua questão de ser ativo, questionar, procurar, buscar o que é melhor ali, é bem assim também, fica a critério de quem vai comprar ou alugar uma sala ou um apartamento que olhe essas questões e questione. Por exemplo, você vai comprar um apartamento na planta, você pode questionar o próprio construtor, se você vê que tem aquele apartamento, mas não tem essa questão, você pondera se vale a pena ou não comprar aquele apartamento e a demanda faz até o preço do apartamento subir ou descer. Então, sendo assim, eu sempre irei respeitar as máximas do livre mercado e, por isso, dou uma intenção de voto como não. Alguém mais quer discutir? Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas agradecer aqui o nosso Luz Relator, o deputado Elismar Prado, que entendeu o espírito da proposta. Deputado Douglas Mello, deputado Leitinho Azevedo, isso aqui, há, inclusive, por trás dessa matéria, uma discussão muito mais, eu diria, complexa. Quando se trata, inclusive, de empreendimentos, deputado Cleitinho, quando a gente imagina um shopping center, infelizmente, os grandes proprietários dessas grandes construções, porque é caríssima, os lojistas ficam reféns. É muito mais complexo que os senhores possam imaginar. O cidadão que paga o aluguel de uma loja, uma loja minúscula, num shopping center, tem que ficar submetido a uma espécie de uma extorsão velada do grande proprietário daquele shopping. Não há sequer uma medição individualizada nesses grandes conglomerados. E o lojista que já paga um aluguel caríssimo para se manter uma porta aberta, é submetido a uma chantagem. Quer assim bem, não quer, entrega a loja. e o cidadão que fala olha, o que eu estou pedindo? Eu estou aqui pedindo que põe um relógio aqui como qualquer um tem direito. Uma loja, um relógio de energia elétrica individualizada, um relógio de água. Não. Você vai pagar uma cota à parte. Mas aí a transparência desse relógio central, desse aferidor central, nunca é apresentada. E todas as vezes que um lojista de forma individual quer fazer isso, ele é retaliado pelos poderosos neste empreendimento. É apenas um dos problemas que é não ter essa medição individualizada. Olha, você pensa assim, medição individualizada tem que ser óbvio. Você tem que pagar pelo que você consome. se você gasta R$ 100 de água numa loja, você tem que pagar R$ 100 de água. Se você paga R$ 200, você é R$ 200. Mas não. E não existe nenhum proprietário de um conglomerado de loja, uma edificação. Pega um shopping centro como BH Shopping. Olha o tamanho. Imagina o poder financeiro e de coação que tem o cidadão que é proprietário do estabelecimento daquela monta. Então, isso aqui está muito atrasado. Muito. Se você vai construir uma edificação para vender os seus apartamentos, você tem que ter a individualização. Óbvio. Porque hoje nós já temos até o gás canalizado e o consumo individualizado. Gás. Nós estamos falando aqui de algo que é mínimo. Mínimo. Eu, não sei se o relator chegou a morar na favela. Como eu morei na favela durante 34 anos, você chega... Aliás, eu falei relator, mas eu pensei no presidente, não era o relator. Pois é, o relator já. Então, você chega em uma área onde é favela, as casas são minúsculas, uma perto da outra e a medição é individualizada. É individualizada. Por quê? Óbvio. E a Copasa vai lá e liga a água dele, liga a luz, a Semig, de forma individualizada. Então, essa é uma, eu diria, uma proposta, deputado Cleitinho Azevedo, deputado Douglas Mello. De grande valia, não só para o consumidor individual, mas para o próprio comerciante, que é a parte mais fraca. E aí nós voltamos na tese, na origem, na essência do direito do consumidor. a parte hipossuficiente, a parte mais fraca, que está disposta lá no artigo 6º da Lei 8.078 barra 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Então, está absolutamente em sintonia com aquilo que nós, desta comissão, devemos não só pregar e defender arduamente, porque, pelo menos, é a comissão que tem o dever institucional de fazer a defesa dos consumidores da parte mais fraca, a parte por suficiente. Porque isso não adianta você achar que você vai ter uma lojinha lá de 40 metros quadrados que você vai conseguir brigar com o dono do shopping, que você não dá conta. Até porque os escritórios de advocacia desses são poderosos. E o que se pede aqui é o óbvio. Eu vou pagar pela parte que eu consumir. Não. Não funciona assim. É uma máfia que vem coagindo os lojistas. Então, eu tenho certeza que essa matéria será muito bem recebida pelo conjunto dos deputados aqui nesta casa e com grande chance de ser aprovada em plenário. Por isso, presidente, nós estamos insistindo e eu quero que, mais uma vez, parabenizar o relator e, obviamente, solicitar aos dos deputados Douglas Melos e Cleitinha Azevedo a aprovação da matéria. Muito obrigado. Quer falar também? Cleitinha está segurando a minha mão aqui, sargento Rodrigues. É bom mesmo. Você estava quase ganhando um 10, porque você começou na fala, mas, de novo, você caiu lá para zero. Enfim, mais uma vez, mais uma vez, eu reitero que realmente é um belo, bela de uma boa vontade, a intenção está ótima, é um problema realmente que recai sobre as pessoas e que gera muitos transtornos, mas a diferença é apenas que você vê a solução através do Estado. E eu não vejo a solução através do Estado. Eu acho que o Estado, na verdade, tem que dirimir a questão de agressões, questões de sobreposição de valores. Quando a gente fala de uma relação onde tem um shopping, ele é hipossuficiente, não é, etc., quanto mais restrições colocamos, mais a gente afavorece para que tenham-se menos shoppings pequenos e mais shoppings maiores que dão conta de poder pagar. Aqui parece que é pouca coisa, é só um relógio que se coloca ali no meio de uma obra, mas junta com isso, junto com a plaquinha daquilo, junta com a questão do outro lado, e, quando você vai ver, precisa-se de um corpo jurídico e de contador mais forte e que isso custa dinheiro, precisa de um custeio, de uma manutenção mais atuante e que isso tenha um custo muito forte e acaba, justamente, favorecendo que não haja shoppings pequenos e que tenham mais opções para o lojista ou os consumidores fugirem desse problema. E aí a gente pode estar superfluamente resolvendo um problema de forma imediata, mas continua deixando as pessoas reféns desses grandes poderes que têm mais força, como o senhor mesmo diz. Por isso que sempre eu vou defender que a solução tem que partir do povo. As pessoas têm que se mobilizarem, fazerem boicotes, as pessoas têm que procurar aqueles shoppings que mais atendem elas, e eu aqui, como defensor do livre mercado, eu não posso ser a favor de mais restrição no mercado, onde que eu diminuo a opção do consumidor e do lojista buscar ali aquilo que atende melhor. Por isso que eu vou continuar com a minha intenção de votar, não. Você faz o certo, mas vai perder. Sendo assim, em votar... Senhor presidente, só pela ordem, fique à vontade. Deixa eu só entrar nessa discussão, que ela é boa. Eu acho que o parlamento aqui está tendo até uma oportunidade, Sargento Rodrigues, e eu respeito o deputado Bartô, até quando ele diz que ele não acredita no Estado, e que ele tem uma visão diferente. Eu queria saber de quem ele acredita. Deve ser um Estado de anomia. Isso faz parte da democracia, mas por que eu apoio o projeto do deputado Sargento Rodrigues? Porque o Brasil é um país que ainda tem uma democracia nova. E é normal que, com o passar dos anos, que nós vamos nos adaptar a essas novas formas de lidar com problemas que vão aparecendo todos os dias. Até porque tem-se no Brasil também uma cultura de exportar ideias que vêm de outros lugares e até que a gente aprenda a lidar com isso no nosso país, precisa de algum monitoramento e também de algumas legislações específicas. Mas algo que é importante e acredito que isso que o deputado Sargento Rodrigues também quis pregar. Empresas maiores normalmente têm um poder de compra melhor e elas adquirem produtos. Não tem como você comparar uma rede de supermercado com uma venda que existe dentro de uma comunidade. O valor que aquela empresa menor paga no produto é muito maior do que uma rede de supermercado compra, por exemplo. E isso é democrático e faz parte também do poder de compra e justamente da concorrência. Então, deputado Bartol, o que eu quero é tranquilizá-lo porque isso não é... Eu acho que isso não atrapalha a concorrência. Pelo contrário, está fazendo justiça na concorrência e dando direito àquele que tem a sua vendinha numa comunidade que às vezes é uma comunidade mais pobre, mas é digna também. quando você dá a esse comerciante a oportunidade de ter uma redução e de ter um valor mais justo na sua conta, ele está também tendo a oportunidade de vender no mesmo valor que aquele supermercado vende um enlatado ou um produto similar. Acho que essa é a ideia e é claro que eu não estou aqui para mudar a opinião do senhor e nem também aqui para causar divergência, mas é também para tranquilizar. E acho que eu vou sempre bater nessa tecla, acredito também que o deputado Sargento Rodrigues nós temos que ser defensores do Estado porque se essa moda pegar nós vamos chegar aqui nos próximos quatro anos com o povo mineiro pedindo para que o parlamento encerre o seu trabalho e mais do que isso pedindo também para que o governo do Estado não tenha um chefe maior à sua frente. Eu tenho muito receio quanto a isso qual o caminho que nós podemos adotar, mas volto a dizer, respeitando aqui a sua opinião mas parabenizando o deputado Sargento Rodrigues aí pelo projeto. O consumidor pode não parecer mas ele é alguém sim que é muito fraco perante aos mandos e desmandos das empresas. Vou lembrar aqui o deputado Sargento Rodrigues só se lembra deputado que nós realizamos uma audiência pública para debater os valores que são que são executados dentro do aeroporto de Confins pela BH e Port depois daquela audiência pública a BH e Port agora instalou dentro do aeroporto de Confins vários pontos deputado Cleitinho onde que ela oferece gratuitamente cafezinho para os passageiros e aí a gente poderia falar não é de livre concorrência mas a pessoa que vai ali no aeroporto ela só tem duas opções ou ela compra aquele café lá que era 10 reais ou então ela fica sem beber o café agora não a BH e Port ela oferece e posso garantir isso não causou nenhum prejuízo para BH e Port acho que até dá ali mais tranquilidade para as pessoas poderem viajar mas é isso deputado Sargento Rodrigues e deputado Bartô o homem que não acredita no estado obrigado deputado Douglas de forma alguma você está aqui para contrariar acho que é até muito rico sempre que algum deputado resolve dar alguma contribuição na discussão que a gente comece a entender um pouco mais o lado do outro com relação a esse povo que vai vir aqui protestar contra o estado terá meu apoio relativamente sendo assim só não pode esquecer que eu sei o estado também pois é mas eu não me vejo como tal enfim encerra-se a discussão em votação aparecer os deputados que aprovam permanência como se encontra aprovado com um voto contrário sobre a mesa o projeto de lei 1307 de 2015 primeiro turno que dispõe sobre a fixação de cartaz de cartaz a placar a placa que informa o consumidor sobre desconto na antecipação de pagamento de dívida autor do ato do deputado do artes bestias relator deputado Douglas Melo passa a palavra ao relator de autoria do deputado do artes bestir a proposição fruto do desarquivamento do projeto de lei número 1416 barra 2011 dispõe sobre a obrigatoriedade da fixação de cartazes ou placas em instituições financeiras e outros estabelecimentos que operam com financiamentos com informações sobre a lei federal número 8.078 de 1990 e da outras providências fundamentação de início registramos que na legislatura anterior a proposição foi anexada ao projeto de lei número 238 barra 2015 com o arquivamento do projeto principal ao final da legislatura este projeto passou a tramitar nos termos da lei normativa da presidência número 26 barra 2018 a comissão pontuou que a proposição visa divulgar o conteúdo do artigo 52 da lei federal número 8.078 de 1990 que dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências o qual garante ao consumidor a liquidação antecipada do débito total ou parcial mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos ainda de acordo com o entendimento endossado pela CCJ a proposição regulamenta aspecto de direito à informação assegurado pela legislação consumerista na mesma linha adotada por outra da federação como São Paulo que promulgaram lei com um conteúdo similar ao da proposição em estudo no que respeita ao mérito âmbito desta comissão consideramos que o projeto de lei está de acordo com a política nacional das relações de consumo considerando-se que cabe ao estado desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação deputado Bartô essa parte aqui é interessante viu no que respeita ao mérito âmbito desta comissão consideramos que o projeto de lei está de acordo com a política nacional considerando que cabe ao estado desenvolver atividades voltadas para a educação e a informação tanto de fornecedores quanto de consumidores ambas são tarefas de responsabilidade de órgãos públicos e entidades privadas no que diz respeito a defesa e a proteção do consumidor o acesso a informação constitui em utilíssimo instrumental para que consumidor se intere de seus direitos e prerrogativas com visitas a melhoria do mercado de consumo conclusão em face do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1307 barra 2015 no primeiro turno na forma do substitutivo no primeiro apresentado pela comissão de constituição e justiça é isso senhor presidente muito obrigado relator em discussão parecer bem gente eu queria fazer uma entrada aqui novamente porque para mim o maior direito que o consumidor tem é o direito da livre escolha é o direito de ter várias opções para poder escolher aquele que melhor atende ele uma vez que a gente tira esse direito dele sobre a suposta pretensão de que o estado é capaz de resolver tudo o estado é capaz de oferecer os melhores serviços com mais qualidade com os melhores preços isso aí só passa a ser uma ficção e muito bem como realmente é a lógica a gente percebe a própria PNP citada aqui pelo deputado Sargento Rodrigues e tantas outras agências aí que fazem uma regulamentação muito linda principalmente no tocante de que garantir serviços de qualidade para o consumidor é muito lindo mas está só no papel então quando eu digo que eu não acredito no estado eu não acredito num estado fraco eu não acredito num estado onde ele se propõe a fazer tudo se propõe a regulamentar qualquer tipo de comércio qualquer tipo de serviço pois quando um estado se propõe a fazer isso no primeiro momento ele não consegue entregar nada nós aqui somos um é radialista o outro vendia verdura eu mexo no mercado financeiro o Elismar eu não sei o que ele faz mas ele era tocava uma viola muito bem e o deputado Sargento Rodrigues era policial como que nós aqui vamos saber muito bem quais são os problemas de cada serviço cada comércio que tem no estado de todos os âmbitos vamos buscar então o entendimento de profissionais especialistas da área todo mundo sabe que cada teoria tem dois pontos de vistas então vou pegar aquele que me atende e mesmo que eu pegue os melhores que tem naquele âmbito naquele momento a partir do momento que se passou um ano dois anos três anos aquela norma ficou incapaz aquela norma ficou passada ela ficou antiquada então enfim o estado nunca vai ser suficiente para poder determinar quais são as melhores práticas e como deve-se atender melhor o consumidor então quem que vai ser o capaz de falar isso exatamente o consumidor e como que ele vai estabelecer o poder dele simplesmente escolhendo aquele que lhe atende melhor então quanto mais a gente deixar livre o mercado quanto menos regulamentação a gente colocar menos custo menos trabalho menos burocracia nós vamos dar para os empreendedores sendo assim os empreendedores vão estar mais livres a poder oferecer seus produtos e serviços para os consumidores e aí sim nós vamos estar defendendo o verdadeiro direito do consumidor que é o da opção e aí com esse direito assegurado onde o estado não implementa custo não implementa dificuldade mas sim deixa aberto para o mercado apresentar aquelas soluções todas diversas que a gente seria incapaz de poder elencar aqui e mesmo se a gente fosse capaz num segundo momento apareceriam outras novas então aí sim nós estamos defendendo o consumidor e por isso sou tão contra tantas e tantas regulamentações que parece pouco fixar um cartaz fixar uma placa ao entrar no elevador certifique-se que o elevador está ali parece que pouco parece bobagem mas alguém tem que comprar aquela placa aquela placa custa um dinheiro aquela placa está lá disposta alguém vai lá mexe arranha arranca um adesivo tem que fazer manutenção porque senão fica feio e junta aquela placa com essa placa com outra coisa e vai juntando e vai juntando e vai juntando nós temos tantas e tantas leis tantas e tantas leis então aqui eu reitero que eu não acredito num estado que seja capaz de regulamentar o mercado e determinar o que é melhor para o consumidor pois quem pode determinar para si é o próprio consumidor e quanto mais restrições a gente coloca mais fica a falsa impressão de que estamos zelando pelo consumidor mas na prática estamos colocando mais custo e assim temos menos pessoa para poder oferecer e a gente está tolhando a concorrência e só essa só a concorrência é capaz de trazer preços melhores e serviços melhores por isso eu sou tão árduo defensor do livre mercado e espero que algum dia os colegas possam perceber o tanto que essas restrições essas regulamentações elas entram com um custo a mais que vai se juntando com vários outros custos e que aí sim a gente fecha o mercado e deixa o mercado na mão de poucos e aí o consumidor realmente terá um serviço que não é de altura o que ele gostaria com a palavra Desmar Prado eu gostaria rapidamente presidente para não delongar essa discussão é muito talvez até filosófica a gente não tem tempo para esgotar mas só queria deixar aqui uma pequena impressão já inclusive disse isso ao presidente em outra reunião que eu acho que a gente tem na vida um plano ideal e um real eu acho que nós queremos eu acredito no estado que seja um estado que promova justiça para o seu povo que não seja um estado cruel mas num entendimento mais amplo do que seja o sistema político a própria existência das eleições do voto deputado Silvio Rodrigues o fato de estarmos aqui enquanto representantes designados livremente pelo povo a existência do estado a existência dessa casa as assembleias a existência dessa comissão e todas as demais comissões tudo isso compõe a parte integrante do estado não tem como você dissociar nós somos partes integrantes do estado quando o deputado Bartô falou da placa eu acho que do elevador eu acho que a inexistência de tudo isso do estado ou de todo esse processo poderia ter o que seria o verdadeiro causa uma barbárie eu entendo assim imagine o trânsito sem semáforo as ruas sem imagina a inexistência da engenharia de trânsito da lei de trânsito de todos os sistemas peritos que nós temos em todas as áreas deputado Silvio Rodrigues seja na área da segurança pública da saúde seja da educação do trânsito ou enfim tudo isso são sistemas que nós aqui discutimos nessa casa inclusive com diversas diferentes posições ideológicas políticas enfim temos divergências mas a gente não discute a inexistência desses sistemas eles precisam operar de alguma forma na minha visão de um jeito na visão do deputado Cleitin de outra forma isso é democrático é natural que seja assim mas agora eu não entendo eu gostaria de entender um pouco melhor o que diz o deputado Bartol no sentido de pregar a inexistência de tudo isso num estado de Minas Gerais que é maior que muitos países um estado com mais de 20 milhões de população eu não entendo como ele poderia funcionar sem o mínimo de processos burocráticos ou o nosso papel de legislar de regulamentar tudo isso que é necessário como você vai simplesmente organizar um estado até mesmo uma tribo lá mínima de uma sociedade antiga tinha seu processo de as suas regras sociais de convívio a sua organização é impossível conviver em sociedade ou a formação de uma sociedade é simplesmente impossível sem existência de alguma forma de de regulamentação eu vejo dessa forma que a gente tem eu acho que esse plano ideal que o deputado Arthur fala eu acho que não condiz muito com a nossa realidade nem com a nossa formação nem mas enfim vamos nos esforçar para tentar compreender depois você dá uma cópia do livro para cada um obrigado me dá a palavra senhor presidente claro senhor presidente eu o que eu ganhei aqui um dos primeiros deputados que eu conversei foi com vossa excelência você sabe disso mas eu acho que você está na comissão errada não tem condição para você não porque por mais que você eu tenho maior respeito por vossa excelência senhor tem essa questão do liberalismo mas a comissão de direito do consumidor é para defender o consumidor o liberalismo alguns países podem funcionar mas no Brasil onde tem um jeitinho ainda ainda não vai funcionar por exemplo eu vou te dar um exemplo você deve ser a favor de tirar o garim porque você acha que não precisa de ter a limpeza nas ruas que o próprio cidadão não vai jogar o lixo na rua mas o Brasil vai continuar jogando o lixo na rua infelizmente o nosso país aqui precisa passar para uma conscientização de quase 15, 20 anos para daqui 20 anos a gente plantar essa conscientização colher essa conscientização porque hoje infelizmente o liberalismo na prática no Brasil não vai funcionar a gente precisa passar para uma consciência enorme cada cidadão brasileiro para acabar com o jeitinho quando tiver jeitinho essa comissão de direito do consumidor tem que estar aqui para defender o consumidor muito obrigado senhor presidente ok quando eu falo assim acabar com o estado e tal etc eu faço mais para poder forçar um ponto aqui para brincar com vocês mas eu sou a favor de um estado mínimo me encaixo dentro do minarquismo que é onde a gente prevê um estado onde ele foca mais na justiça na polícia e dentro de algumas questões como você falou para acabar com a pessoa que joga lixo no chão como é que funciona com o gari eu sou a favor de multas então a partir do momento que o estado se propõe apenas polícia e justiça acaba que as pessoas entendem mais que elas vão ser punidas se elas fizerem alguma coisa errada então até mesmo jogar um simples lixo na rua se você tem certeza que você vai ser pego e multado você não joga então é a partir daí que a gente que a gente vai imaginando como é que vai indo o próprio estado e dentro do que é real e o que é ideal é engraçado deputado desarmado que o que eu vejo é exatamente isso o mundo real é exatamente para onde que eu estou caminhando e o ideal é onde que está o papel caminhando porque o papel aceita tudo a gente pode poder colocar no papel e o papel fica lindo ali no papel só que no mundo real os países onde que eles interferem menos na economia essa economia prospera mais o que deixa a sociedade mais rica e tendo mais tempo e dinheiro e recursos para todos os tipos de atividades então inclusive os países onde que tem melhores índices de liberdade econômica são aqueles onde tem mais acesso a água mais acesso a moradia mais tolerância entre as pessoas e por aí vai então por isso que eu vejo que é muito mais o real dentro daquilo que está se pregando na doutrina que eu defendo do que realmente o inverso onde que se planeja tem um planejamento central onde poucas pessoas dominam o mercado inteiro e são capazes de determinar regras para o mercado inteiro e aí diante disso eu gosto de fazer muito o exemplo do mercado de pizza será que não é interessante a gente regulamentar aqui um tamanho ideal para a pizza já porque eu sou consumidor quando eu vou comprar uma pizza grande não sei quanto que é quanto que não é aí o pessoal vira e fala o pessoal vira e fala assim não o número de pedaços mas você pega uma pizza e corta em quantos pedaços você quiser então vamos regulamentar o tamanho da pizza ah mas se a gente vai fazer uma pizza moda e tal não vamos regulamentar também o que é uma pizza moda porque eu chego numa pizzaria peço uma moda chego na outra peço uma moda vem duas pizzas do tamanho diferente vamos regulamentar os sabores também podemos fazer diversas regulamentações que são boas que é bem intencionada justamente para a gente ter um mercado onde que está mais transparente para o consumidor só que de fato o que a gente vai estar gerando a gente vai estar gerando uma série de transtornos ali para quem é o empreendedor e vai acabar excluindo empreendedores e diminuindo a opção do consumidor então como que fica o mercado da pizza hoje você vê a gente reclamando eu quando eu peço uma pizza que ela não me atende o consumidor o fornecedor não me atendeu eu simplesmente risco aquele telefone da agenda e ligo para o próximo nem vou perder meu tempo indo para a justiça reclamando que demorou o tempo de entrega se o entregador me atendeu bem ou se foi grosso comigo se a pizza veio da forma que eu esperava ou não eu simplesmente não uso mais aquele serviço e uso o maior direito que eu posso ter o de escolha o que eu posso ir para outro que você é bem atendido em outro então por isso que eu gosto muito de citar sempre esse exemplo e que está dentro do real para a gente por exemplo é porque eu acho que nesse caso da pizza não se aplica principalmente aqui o que a defesa do consumidor prega porque quando se trata de quando se trata de supérfluos talvez a comissão de defesa do consumidor ela não seja tão necessária eu acho que ela é necessária em todos os momentos mas em alguns ela é ainda mais relevante vou dar ao senhor um exemplo deputado Bartô o senhor imagina que aqui em Belo Horizonte se não existir um controle do valor do combustível os donos de postos de combustível eles não vão fazer cartel? quem está andando pela cidade de Belo Horizonte observando se os valores são parecidos se eles abaixam o valor juntos se eles aumentam os valores juntos somos nós também aqui da defesa do consumidor é o ministério público infelizmente alguns problemas alguns serviços o consumidor ele não tem essa escolha que nós ainda imaginamos vou citar aqui um outro exemplo existem em Belo Horizonte dois estádios de futebol Independência e Mineirão se as empresas que os administram comecem a cobrar 300 reais o consumidor não tem outra saída porque Cruzeiro e Atlético jogam em um deles zonas dois se a defesa do consumidor não acionar o PROCON e o PROCON acionar o Ministério Público ou nós fizermos isso juntos o consumidor não tem saída é por isso que quando se trata do mundo real e volto a dizer respeito a opinião do senhor mas eu estou querendo é justamente aqui estou tendo uma responsabilidade com o telespectador que está nos assistindo para não imaginar que tudo isso que acontece aqui é uma simples reunião onde que a gente bate papo e que não há uma funcionabilidade disso e há há uma relevância muito grande e se eu não acreditar nessa comissão eu posso entregar inclusive meu cargo de deputado porque o que eu vou fazer aqui se eu faço parte de uma comissão onde que nós estamos representando e defendendo o direito aqui do povo e principalmente do consumidor para mim é como aquele caso do banheiro de Belo Horizonte da rodoviária ali o consumidor ele não tem outra saída quem sai lá do vale do Jequitinhonha vem lá com três crianças sai de lá deputado Cleitinho o marido e a mulher se chegam dentro do banheiro se chegam dentro da rodoviária de Belo Horizonte o local que eles tem para levar os seus filhos é ali porque no comércio de Belo Horizonte o pessoal também não quer muito e nem tem espaço para isso para receber as pessoas que chegam dos ônibus aí parece e até aquele dia respeitei também o argumento do senhor quando o senhor falou não mas é só ali pode haver uma concorrência a não ser que libere o pipimóvel para colocar um pipimóvel lá dentro da rodoviária aí imagina a confusão que vai ser então a comissão do consumidor só pode ter certeza e isso eu acho que cada um tem a sua cultura e a cultura do senhor não vê que isso funciona mas posso dizer se nós aqui se a gente lavar as nossas mãos e nós se a gente não participar dessas ações conforme disse o deputado Elismar Prado dou aqui um exemplo o Eliton Prado e Elismar Prado a luta dos dois contra as altas contas os altos valores da CEMIG ajudaram muito o povo mineiro porque se deixasse a CEMIG agir por conta da sua vontade ninguém conseguiria pagar a conta então eu volto aqui a afirmar eu só estou pedindo estou pedindo a fala é porque eu não quero que o povo mineiro desacredite dessa comissão essa comissão é importante todas as comissões dessa casa são importantes no ano passado na legislatura passada criaram a comissão aqui dos animais quando criaram muita gente criticou olha o quanto essa comissão foi importante a comissão em defesa das mulheres qual casa no país que abre o espaço para uma mulher vir falar para todo o estado que ela sofre feminicídio falar que essa mulher ela sofre preconceito no dia a dia ou seja aqui o assunto é amplo mas eu volto aqui a afirmar a comissão é importante e nós não estamos aqui para preencher espaços a comissão de defesa do consumidor ela melhora a vida das pessoas porque conforme o deputado Cleitinho disse o mercado não pode agir por si próprio ele não pode se regular sozinho porque se ele se regular sozinho o pobre principalmente no nosso país ele não tem mais espaço ok obrigado é rápido só para não delongar muito eu acho que essa comissão presidente e demais deputados eu acho que ela é capaz de definir de usar o bom senso para saber o que é uma matéria relevante e o que é uma matéria irrelevante ou o que é importante como objeto de apreciação dessa comissão o exemplo da pizza a forma como se divide a pizza para mim é irrelevante agora para citar apenas um único exemplo do deputado Sergênio Rodrigues agora o tamanho e o peso de um saco de cimento já é relevante isso mexe com a indústria com o interesse do mercado com a saúde do trabalhador a pessoa que quer fazer uma pequena intervenção que precisa de 10 quilos de cimento é obrigado a comprar um saco de 60 quilos a pessoa quer dimensionar o que vai gastar na sua obra é obrigado a comprar aquela quantidade isso acarreta em desperdício por exemplo isso acarreta em vantagem indevida por exemplo por parte da indústria que é resistente em por exemplo vender o saco de cimento de 1 quilo 2, 10, 20, 30 entendeu isso sim é relevante para citar um exemplo então eu acho que é uma questão de bom senso para saber o que é uma questão do nosso cotidiano que tem total liberdade de acontecer sem que a gente precise ficar vigiando ou seja a forma como se divide a pizza mas só tem questões que é de grande interesse público e deve ser matéria sim sob o olhar dessa comissão seria só isso para citar um exemplo de como eu vejo essa questão presente fique à vontade sergente Rodrigues eu só passei para o Elismar primeiro que ele falou que você tinha permitido Elismar tem a colocação dele inclusive foi oportuna Vossa Excelência faz uma discussão e o exemplo que Vossa Excelência trouxe foi muito simplório na relação com o pedaço de pizza o pedaço de pizza realmente nós não vamos legisar sobre ele sobre o tamanho ou pedaço da pizza eu vou dar um exemplo a Vossa Excelência o que essa comissão é importante de questões práticas eu moro aqui na região da Pampulha por duas vezes num feriado de sexta-feira sexta, sábado e domingo coincidentemente em duas ocasiões distintas em feriado na sexta-feira um caminhão baú passa pela rua onde moro e arrebenta com o cabo da da NET da empresa de TV a cabo e eu não tinha nenhuma programação para viajar permanecer ali o feriado em casa aproveitando e cuidando de algumas questões domésticas fazendo um reparo quem mora em casa sabe que casa tem sempre um reparo para fazer troca-se uma torneira conserta alguma coisa pequena outra ali outra aqui e todos nós que somos chefes de família temos essa preocupação que tem que zelar pelo imóvel até porque há questões que precisam ser reparadas exatamente no final de semana no feriado durante o meio de semana a vida de todos nós cidadãos de uma forma geral é trabalhar durante os expedientes bom eu fiquei sem TV a cabo sem internet ao mesmo tempo e sem telefone por causa do chamado combo telefone fixo internet TV a cabo até então presidente nunca houve qualquer possibilidade do consumidor falou assim olha o cabo arrebentou na sexta-feira 9 horas da manhã um feriado e eu fiquei sem internet 24 horas sem TV a cabo sem internet e telefone a situação normal era a pessoa ficar ligando passando muita raiva com o teleatendimento e aí se os senhores que não são advogados passam raiva imagina quem é advogado e quem conhece a lei aí a raiva é potencializada 100 vezes mais porque pra você é óbvio você conhece o direito você maneja o direito e aí a pessoa do outro lado que está lá é um teleatendimento só pra dizer sim, não isso pode não pode aperta a tecla tal ou seja vamos providenciar vamos fazer isso vamos fazer aquilo e a solução demorada imagine vossa excelência que em duas situações eu fiquei sem o fornecimento desse produto que chama fornecimento de produto de prestação continuada energia transmissão de imagens e eu pensei não é possível como é que o cidadão reclama aí reclama vai pro saque passa mais raiva e a reposição imagina um cidadão hoje no mundo moderno que trabalha com computador que precisa muito do computador temos muitas atividades hoje sendo desempenhadas que é preciso da internet porque ali estava tv a cabo telefone e internet e as vezes o cidadão paga uma parcela maior pela internet porque vai utilizar a internet hoje muita gente utiliza a internet bom resumindo presidente o que é a lei o que é o estado que precisa é limitar direcionar e assegurar direitos eu pensei comigo olha eu preciso legislar sobre esse assunto porque aqui há uma relação com o consumidor eu sou consumidor igual a mim muitas pessoas estão passando por essa situação dentro do estado e apresentei um projeto de lei e qual foi a minha ideia olha no momento do ato da minha ligação estou ligando para a empresa e até o restabelecimento do sinal aquele lapso temporal tem que vir encostando na conta e a dedução do valor que não foi transmitido ali e vossa excelência já usufrui o cidadão mineiro já usufrui dessa lei desde 2009 se eu não estou equivocado doutora Laura não sei se a doutora Laura pode me lembrar aqui 20 alguma coisa a lei a lei que disciplinou essa questão do fornecimento da transmissão de serviço continuado e você hoje liga para a net ou para a tv a cabo ou para a transmissão de internet e fala olha o sinal caiu estou sem a transmissão da tv a cabo estou sem a transmissão da 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 telefonia estou sem a transmissão eles são obrigados a deduzir vai o senhor brigar sem o amparo da lei brigar com uma operadora dessa vai passar raiva atrás de raiva eles vão te embromar vão te rolar como nós descobrimos na CPI da telefonia móvel de tanto de cobrança indevida que eles estavam fazendo agora imagine se não houvesse a intervenção estatal chamada CPI composta por sete deputados como é que a gente ia poder auxiliar o cidadão uma única lei uma única lei disciplinou a matéria em todo o estado eu não sei se é 20.019 eu gostaria até que a consultoria pudesse levantar que fala do civil é isso mesmo doutora Laura 20.019 qual ano 2012 então desde 2012 presidente está regulamentado então agora na hora que a sua net foi desligada sua TV a cabo o senhor liga e fala registra minha ligação e eu quero que mande através do meu e-mail o horário que eu liguei e a tratativa que eu tive por quê? porque ele na outra conta ele tem que falar olha no dia X na horário tal recebeu a ligação o sinal só foi restabelecido por quê? aí eu devolvo a obrigação a eles e eles é que vão querer ligar rapidamente para poder fazer o faturamento ouve o quê? houve uma intervenção estatal uma iniciativa e muito melhor de uma vivência do próprio legislador porque foi eu que passei pelas circunstâncias e essa ideia foi traduzida numa lei que está em vigor há sete anos e eu tenho certeza os consumidores que consumem o serviço de prestação continuada com certeza estão muito gratos né? talvez esse estado não sei se vossa excelência na sua fala falou na justiça e a polícia aí até perguntassem o estado de anomia de vossa excelência também não tinha polícia porque aí eu vou novamente pedir vossa excelência para assistir o filme Gangs de Nova York que aí vossa excelência vai entender o que é estado de anomia estado sem lei sem ordem sem polícia sem justiça sem guarda de trânsito aí vão viver a verdadeira balbúrdia né? vão viver o estado de anomia o estado de selvageria vamos retornar à barbárie mas eu espero vossa excelência ainda está um jovem deputado nesta casa nesta comissão talvez depois de muita insistência dos outros deputados que vossa excelência vai compreender que vossa excelência precisa necessita da intervenção estatal num país chamado Brasil o deputado Cleitinho colocou muito bem talvez daqui 100 anos 200 anos 300 anos nós podemos até repensar e enxugar mas no momento a nossa cultura a nossa educação a ganância não permitiu imagine vossa excelência vossa excelência é hoje suplente da CPI de Brumadinho e nós sabemos o que matou 270 pessoas e devastou o meio ambiente de Brumadinho foi a ganância imagina se não tivesse lei para cobrar deles hoje o que eles estavam fazendo então é acho que vai demorar um tempinho para vocês poderem entender qual que é a pegada mas enfim aos poucos vocês vão pegando graças a Deus o liberalismo está vindo aí com força no Brasil cada vez mais temos mais adeptos é uma ideologia que está nascente e aos poucos ela vai começando a perpetuar aí em diversas casas inclusive na família de vocês e em várias ocasiões vão ter entradas aí do liberalismo para talvez vocês pegarem um pouquinho mais o que é essa questão encerrada a discussão em votação aparecer deputados deputados que aprovam como se encontram aprovado com voto contrário sendo assim sendo assim projeto aprovado vou ter que me retirar tenho um compromisso está cinco horas estava só aguardando conclusão do senhor para não ser desrespeitoso com o seu argumento e vou deixar agora a presidência com o nosso nobre deputado Cleitinho Andresa vai te ajudar pessoalmente os dois projetos foram retirados 2.500 e 2.358 mas tem três requerimentos para votar a presidência e Cleitinho vai treinando vai ter que tirar ele fazer uma CPI e tirar o bar todo o presidência rapidinho boa tarde passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado nosso deputado Douglas Mello excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 100 combinado com o artigo 128 do regimento interno seja realizada a audiência pública conjunta com a comissão de transporte comunicação e obras públicas para debater a situação das empresas que realizam serviços de táxi aéreo do estado votação requerimento deputados que a prova permaneçam como estão você quer falar Douglas sobre o seu requerimento fica com vontade só para justificar o porquê desse requerimento é justamente pelo número de acidentes que vem acontecendo esse ano relacionados a relacionados a aeronaves que prestam que realizam esse trabalho para empresas de táxi aéreo o último acidente agora envolvendo um cantor de alcance nacional já tivemos também um acidente esse ano com o Pochá mas qual é a nossa intenção é saber como que funcionam essas empresas como é que o consumidor ele tem acesso às informações tenho certeza que o deputado Bartô também é contra esse acesso que o consumidor tem mas é justamente porque no momento em que ele chega para contratar um serviço como esse como que ele tem a certeza de que aquela aeronave ela tem condições de voo qual é o tempo de voo que ela tem então vamos debater esse assunto aqui eu vejo que é importante é um assunto que está muito evidenciado devido a esses últimos incidentes aprovado mais um requerimento excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor do Conorbilinte o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100 do regimento interno seja realizada audiência pública para discutir o deficiente fornecimento de energia elétrica prestado pela companhia energia de minas gerais semig a comunidade de Cuité do município de Santa Maria de Itabira deputado Selim em votação os deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado excelentíssimo senhor presidente da comissão de defesa do consumidor e do contribuinte o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 103 a do regimento interno seja encaminhada a companhia energia de minas gerais semig em belo horizonte pedir de providências para ouvir a população e resolver a situação precária do fornecimento de energia elétrica a comunidade de Cuité do município de Santa Maria de Itabira deputado Selim Citrocel em votação deputados que aprovam permaneçam como estão aprovado encerramento cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos e convido os deputados para fazer uma CPI para a gente tirar o Bartô muito obrigado Obrigado